Não adianta você chamar a Deus uma vez para abençoar você e sua família à noite na hora que você vai dormir, mas durante o dia a seguir você fica o dia inteirinho chamando os capetas, você diz que é servo de Deus, que adora a Deus, aí na igreja é uma santidade que incomoda até as pessoas, um tanto gritaria de glória a Deus, irrita até o próprio Deus, mas aí durante o dia inteiro na sua casa você amaldiçoou essas filhas chamando seu capeta, seu satanás, essa desgraça não vai prestar nunca não porque esse troço é ruim e assim você vai o dia inteiro. Olha, eu digo o seguinte rapaz, ou você chama só Jesus Jesus e pede as bênçãos? Eu chamo seu capeta, porque a Bíblia Sagrada diz que os dois não andam na mesma estrada, não moram na mesma casa, os dois não pertencem à mesma hierarquia, à mesma diretoria. Jesus diz que você evite falar coisas à toa, pelas suas palavras você será aprovado ou reprovado. Não adianta você dar uma glória a Deus hoje aqui e dizer Jesus abençoa minha família, mas amanhã você dá 300 glórias ao satanás. Quando se chama, quando se amaldiçoa, se está invocando um espírito. Se você, se gritar seu satanás, seu demônio, seu satanás, seu troço ruim, sua desgraça, você está invocando esses espíritos. Ou você invoca Deus ou invoca demônio. Não tem como você estaque outra glória a Deus e daqui a alguns segundos você está chamando tudo que é do inferno para fazer favor para você. Não adianta. Então, lá no céu, quem pertence aos céus tem que se integrar 100% nas coisas dos céus. Os judeus são bem-sucedidos, o povo de israelitas, porque eles abençoam a família, todo santo dia, todo santo dia. Eu digo porque eu já conheci família que era desse jeito, até família de pastor. Você é com pastor e tudo. Era glória a Deus na igreja, mas durante o dia inteiro era xingando seus filhos de tudo que o inferno chamava. Quase um ano depois que eu estava convivendo com eles, eles vieram falar para mim. Eu falei para eles, ou vocês concentrem em abençoar seus filhos ou concentrem em chamar o capeta para fazer favor para vocês. Então, quem vive amaldiçoando, a boca que pronuncia muita maldição, faz o corpo adquirir muito azar. Certo? Com Deus, você tem que ser 100%. Deus é amor, tudo bem, mas Deus não aceita nenhuma parceria com o inferno, com Satanás, com os demônios, em nenhuma sociedade, em nenhuma atividade ou produtividade. Ou você é 100% Deus ou é diabo. Certo? Deus é luz, Satanás é trevas. Deus é paz, Satanás é pesadelo. Deus é saúde, Satanás é lepra. Deus é vida, Satanás é a morte. Então... E assim, Deus é tudo que é positivo, tudo que faz parte da vida gostosa, de paz, saúde. E o Satanás é leproso, é tudo que gera pesadelo, depressão, pânico, derrotas e mais derrotas. Então, ou você é glória a Deus e Deus abençoe meus filhos, definitivo, ou você chama pelos demônios para fazer aos seus favores. Não pode ser de Deus e pode ir do capeta ao mesmo tempo, não. Tem que ser lavado no céu, não tem coisa nenhuma que comete desgostos. Abominação significa desgosto. Tá? Ou você entrega a Deus de verdade, ou você é do capeta. Não pode servir a dois senhores. Tchau.